Mas você sabe, gente, é que pra vocês, né, a gente que cobre várias guerras, fez a cobertura aí de várias, análise de várias, vocês acham que as coisas são assim, elas não são. Vou mostrar um dado pra vocês que é muito louco, quer ver? Vou mostrar umas coisas pra vocês que é muito louco, vocês vão ficar maluco aqui, o que eu vou mostrar agora. Olha isso aqui. Olha esse dado aqui. Olha isso aqui, é o material que os Estados Unidos deixaram no Vietnã. Olha quanto equipamento que eles deixaram, olha só. 430 helicópteros Hewitt, é aquele sapão da Força Aérea Brasileira. 430 helicópteros Hewitt, 36 helicópteros CH-47, 73 jatos F-5. Era mais jato F-5 do que teve a Força Aérea Brasileira, gente. 73 jatos F-5. 33 aeronaves Douglas A1 Skyhider. 10 aeronaves C-130 Hércules. 40 aeronaves C-119 de lançamento de cargas e paraquedistas. 40 aeronaves C-7 e 36 aeronaves C-47. Mas não foi só isso. Deu pra perceber? Agora eu vou falar a quantidade de blindados que eles deixaram no Vietnã. É uma coisa... Não, o russo voou. O russo levou o F-5 embora e eles aproveitaram lá, fizeram vários F-5 para a União Soviética. Eles achavam o F-5 um avião muito bom. O russo achava o F-5 um avião muito bom. Ele achava o F-5 um avião muito bom. É, eles deixaram uma Força Aérea maior que a do Brasil, né? Força Aérea maior que a do Brasil. Negócio impressionante. E só de M-16... Vocês sabem quantos M-16? Quantos fuzis M-16? Vamos ver quem é que sabe aí. Quantos fuzis M-16 os Estados Unidos abandonaram no Vietnã. Vamos ver quem é que sabe. Quantos fuzis M-16? Vamos ver quem adivinha aí. Quantos fuzis M-16 os Estados Unidos deixaram no Vietnã. Vamos ver quem adivinha. Vocês não vão acreditar na quantidade. Não. É muita coisa. Quase um milhão. Não deu um milhão, mas quase. Vocês vão ver agora. Não, tá aqui, ó. Quer ver, ó. Caramba. Aqui, ó. Ó. Setecentos e noventa e um mil rifles M-16. Setecentos e noventa e um mil rifles M-16. E mais oitocentos e cinquenta mil rifles e carabinas. Cinquenta mil metralhadores M-60. Quarenta e sete mil lançadores de granada M-79 de quarenta milímetros. Doze mil morteiros. Sessenta e três mil armas anti-carro leves. E mil trezentos e trinta obuzeiros. Mil trezentos e trinta obuzeiros. Além de pelo menos quinze mil toneladas de munição e cem toneladas de bombas de aviação. Em mil novecentos e oitenta e seis, três mil fuzis M-16 apareceram no Chile. Vai vendo. Apareceu M-16 no Chile. Mas não é só isso, não. Depois eu vou falar pra vocês dos blindados que eles deixaram no Vietnã. Que é coisa pra caramba, gente. É coisa pra caramba. Coisa... Seria hoje quase dez bilhões de dólares de armamento. Dá nove bilhões mais ou menos. Não, eles largaram tudo. Largaram tudo. Saíram. O americano quando ele sai, ele vai embora. Ele vai embora que nem vaca brava, cara. Não quer nem saber. Ele vai embora. Ele é assim. Você vai ver a hora que ele sair da Ucrânia. Você vai ver a hora que ele sair da Ucrânia que vai ficar de material, cara. O americano, você não precisa vencer. Você precisa cansar ele só. O vietnamita falava isso. A gente vai cansar eles. E cansaram mesmo. A hora que sai, sai que nem vaca brava, cara. Larga tudo. Não quer nem saber. Larga tudo. Sai do jeito que tá, cara. Sai de cueca. Sai do jeito que tá. Não, não é cara cara trazer, cara. Largaram mesmo. É, abandonaram. Um dia eles viraram pro Vietnã do Sul e falaram Te safa, a guerra é tua. Você já tá pronto. A vietnamização foi a maior mentira dos anos de 1970. Foi a vietnamização. Estudem. Quem quiser, estude a vietnamização. Vietnamização do conflito. Foi a maior mentira daí. O Afeganistão foi igualzinho. Foi igualzinho. Foi igualzinho. Sai da Labráulia. Exatamente. Sai da Labráulia. O Afeganistão foi igualzinho. O Afeganistão foi igualzinho. O Afeganistão foi igualzinho. O Afeganistão foi igualzinho. O Afeganistão foi igualzinho.